Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre o caso do segurança do Boy Next Door e os mobbings no K-pop. Gente, todo mundo sabe dessa prática que já é antigaça no K-pop, de ficarmos esperando os idols no aeroporto. Até porque Air Force Fashion, essas fotos que eles tiram em press conferences na frente dos aeroportos, é uma grande tradição no K-pop. A gente entende a curiosidade dos fãs de estarem lá. A gente gostaria, todos nós gostaríamos de ver os nossos ídolos de perto. É super compreensivo, só que de uns anos pra cá, esses eventos têm se tornado cada vez mais constantes e chegou num limite completamente absurdo e anormal nos últimos meses. Várias coisas estão sendo discutidas. A gente teve um episódio essa semana completamente tenebroso que dividiu a internet. Afinal de contas, é uma saseng ou não? Foi um ato de proteção ao grupo ou foi um ato de covardia? O Boy Next Door estava passando por um aeroporto e o segurança desse novo grupo da hype da quinta geração e empurrou uma fã que estava muito perto dos meninos tirando uma foto com essas câmeras de alta resolução no chão e ela chegou a fraturar diversos ossos. Vamos falar um pouco sobre os móveis, o que é isso, o que está acontecendo e a gente vai explicar tudo pra vocês e por isso que a gente trouxe de novo esse formato aqui que a gente faz mais no Natiz, o nosso segundo canal de A-pop. É um vídeo de ablação, a gente vai dar a nossa opinião, a gente vai dividir a opinião também nesse vídeo e a gente vai desagradar algumas pessoas de antemão. A gente não se importa, contanto que você discorde da gente no amor, esse canal é bem-vindo pra você. Se inscreve nele, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo jogar mais pessoas. Temos aí a nossa chance de chegar nos 300k e você pode fazer parte dessa família. Mas já saiba que a gente está aqui às vezes não só pra agradar. Sim, e você pode fazer parte também da nossa família e das redes sociais. Temos Instagrams, temos Twitter, vai lá seguir a gente nos pessoais e no Natiza, principalmente se você gosta de drama lá, é um lugar pra você. A gente está com uma meta maravilhosa de 100k, vai lá ajudar a gente. E bora pro vídeo que o assunto é sério. Bom, antes da gente contar pra vocês o que está acontecendo, a gente tem que explicar, afinal, o que é mobbing. O mobbing é quando tem uma junção de pessoas ali que estão perseguindo e infunadas ali pra ver uma pessoa só. Como professora de inglês, eu sei que é como se fosse o mosh, sabe aquele momento, aquele mosh que a gente tem em shows? Só que num lugar onde isso não deveria acontecer, que é como se você estivesse, o que, mobilizando as pessoas pra um lugar, por elas estarem confinadas a grandes multidões. Isso que é o mobbing, entendeu? Exatamente. Você, tipo, meio que prensa as pessoas numa parede, né, numa esquina, por causa de uma grande aglomeração. Basicamente, isso são os mobbing e eles têm sido feitos a rodo nos últimos meses na Coreia. Principalmente em aeroportos. É o momento que a gente mais tem visto as pessoas fazerem. E assim, gente, tudo bem você ir no aeroporto e você querer ver o seu idol. Eu e Natália já falamos aqui em outro vídeo que nós não faríamos isso, porque a gente não entende qual que é o hype de ficar horas num aeroporto pra ver a pessoa por 5 segundos. Pra nós, não nos dá prazer. Da mesma forma que a gente não entende quem gosta de fazer hiking. Exatamente. Não é nossa praia. Não é nossa praia. Mas a gente entende quem gosta, quem vai, mas respeita as seguranças, tá ali dentro das 4 linhas da Constituição, tá no amor e no respeito, tá distante. Tranquilo, maravilhoso. O problema todo é quando limites são ultrapassados. E a gente vê aquela multidão que chega a ser, assim, da claustrofobia na gente, dos idols extremamente exprimidos e os seguranças tendo que empurrar as pessoas enquanto elas estão, tipo assim, com o celular na cara dos idols. E, gente, a gente sabe, né, citando aqui momentos bem tristes da nossa história enquanto humanidade, né, aglomerações grandes já mataram diversas pessoas. A gente teve um episódio completamente assustador em Itaewon, no Halloween do ano passado, na Coreia do Som, onde diversas pessoas perderam a vida por causa de aglomeração num lugar extremamente estreito. A gente já teve pessoas que morreram em mosh pits, em shows, sei lá, em grandes festivais nos Estados Unidos, no show do Travis Scott. Então, assim, essas coisas acontecem. Uma hora pode chegar uma pessoa a se acidentar real nesses mobs que estão rolando nos aeroportos coreanos. É assustador. Então, se você é uma pessoa que tá lá na Coreia, a gente tenta se preservar, porque agora não é um ambiente mais propício. E a gente sempre teve mob, a gente sempre lidou com isso durante toda a trajetória do K-pop. E, assim, ao longo dos anos tivemos casos que ficaram marcados na história, infelizmente, não por motivos bons, como em 2017, quando a Theaewon estava no aeroporto e ocorreu um mobbing com ela, que ela ficou tão nervosa, tão estressada, que os seguranças tiveram que segurar ela na hora dela andar. E ela tava com a cabeça extremamente baixa da obra, pra ver que ela tava, tipo assim, chorando de ansiedade pra sair dali. Um ataque de pânico. Exato. Foi um momento muito complicado, não foi legal. A gente tem também um momento que aconteceu, inclusive, no México, com os membros do NCT, quando eles estavam no aeroporto. E a gente consegue ver, tipo, tem uma pessoa que, inclusive, tenta tirar o chapéu de um deles. Tipo, enfiando a mão ali, tentando tirar o chapéu de um deles. É porque, assim, você não encostaria num estranho na rua, troco de nada? Por que você acha que só porque você é fã de uma pessoa isso te dá o direito de fazer isso? É meio absurdo, na nossa opinião. É meio creepy. A gente entende que, tipo assim, momentos de euforia fazem a gente, às vezes, ter atitudes que a gente não teria em outros momentos, mas, assim, não acho que existe momento de euforia nenhum que me faria, tipo assim, pegar o boné de uma pessoa, troco de nada, sabe? É meio absurdo. Uma pessoa que você não conhece. E um dos casos mais absurdos que a gente já viu ao longo dos anos é um caso do V do BTS, quando ele tava chegando na Coreia, estava só ele com o manager. E é impressionante a quantidade de fãs que estavam lá na hora, que se a gente mostrar o vídeo pra vocês com som, vocês ficariam agonizados com a gritaria que tava acontecendo. Tanto que o manager pega o Tay e os dois começam a correr pelo aeroporto, correr para chegar no carro, porque tava realmente uma situação muito agonizante e preocupante pra saúde e física de ambos, tanto o segurança quanto o Tay. Mas, assim, gente, ultimamente existe uma coisa que tá acontecendo no K-pop, que é o K-pop de volta ao topo. Há muitos anos a gente não via, realmente, essa renascência do K-pop entre os coreanos mais jovens. O final da quarta geração que consagrou todos esses girl groups e o início da quinta geração que tá consagrando diversos boy groups, tem mostrado que o K-pop não vai sair do topo tão cedo, inclusive existem pessoas de outras indústrias, tipo do hip-hop, que é um estilo musical muitíssimo forte na Coreia. Tem o PH1, que ele já foi um jurado aí do Boys Planet, ele já foi jurado do Show Me The Money, e ele chegou a dizer nos seus stories essa semana que o hip-hop tem morrido um pouco na Coreia, que as pessoas tão perdendo um pouco do interesse, que eles têm que se unir enquanto comunidade pra trazerem músicas melhores à frente. Até pra esse gênero musical tão importante pra história da música popular coreana não morrer lá, então, assim, é uma preocupação porque o K-pop tá de volta ao topo, não porque essas pessoas tão falando que o K-pop tá de volta ao topo, porque eles não querem que o K-pop continue lá, é muito bom pra música ser cíclica, e realmente, tipo, o K-pop sempre foi um motivo de orgulho pros sul-coreanos. Só que só pra vocês entenderem como a gente tá lidando agora com o K-pop, há três anos atrás tava todo mundo preocupado se essa quarta geração conseguiria, tipo assim, sustentar o legado do K-pop, talvez seria o fim do K-pop em 25 anos, e a gente tá vendo que tá muito longe disso. Só que com isso nascem grupos muitíssimo populares. E com popularidade a gente vê o quê? Aumento de pessoas e fãs a cada dia. E por isso a gente tem visto, gente, principalmente nessa quinta geração onde os grupos são muito jovens, em consequência as fãs também têm muita estâmina, são fãs mais jovens, né? São fãs que chegaram agora, talvez, nessa vida de fandoms no K-pop, principalmente que na Ásia tem essa cultura de only fandom muito grande, e a gente tá ficando um pouco assustado com o que tá acontecendo nas últimas semanas, porque basicamente toda semana tem uma situação de mobbing com os grupos. Por exemplo, a gente viu o The Eight, que foi visto de cabeça baixa e tampando as orelhas enquanto passava pela multidão no aeroporto, na China. O Ryze sofreu um mobbing tão bizarro que o Anton foi visto visivelmente abalado e até chorando. A Irene também saiu mancando do aeroporto por causa de um mobbing. O Evie foi cercado a tal ponto que os fãs estavam bem do lado deles, gritando na orelha deles e enfiando objetos na cara deles. O Tan caiu no chão. Dizem que o Yang Yang também caiu no chão. E inclusive, continuando no universo NCT, uma fã puxou a bolsa do Jamin no meio de um mobbing desse. E isso tudo, gente, foram coisas que aconteceram nos últimos três meses, tá? A gente tá nem falando do caso do Boy Next Door ainda, que é um caso à parte, que a gente vai fazer aqui e a gente vai falar um pouquinho mais detalhado mais pra frente no vídeo. Mas nos últimos três meses a gente teve, tipo assim, 350 milhões de grupos passando por isso na Coreia. E essas são as situações mais graves de pessoas que caíram no chão, de pessoas que tiveram suas pertences puxadas, de pessoas que estavam chorando de ansiedade. Além disso, tivemos outros mobbings que, felizmente, não causaram nenhum dano ali, mas que, visivelmente, estavam abarrotados de pessoas no aeroporto. Arrastando multidões que o aeroporto não comporta. E a gente acha que tem alguns motivos pra isso. A popularidade do K-pop, né, tá no topo novamente. A gente cita como um dos motivos. Um outro motivo que talvez nem tá no script que eu pensei aqui agora que você tava falando essas coisas, é que a internet tá muito forte atualmente. Todo mundo dessa nova geração que tem tico e teco, tá no YouTube, tá nesses lugares de vídeos rápidos, e tá todo mundo querendo viralizar, gente. É muito interessante ter uma troca com um idol que vai viralizar na internet. Então eu acredito que esses momentos é até pra essas pessoas conseguirem filmagens que possam ser vendidas na internet pra viralizar. Eu sei que é muito interessante você ter um momento onde você tem uma troca, um olhar, o seu idol pega na sua mão, mas eu acho que vem muito desse lugar que a gente tá querendo sempre buscar likes. Essa é a nossa geração, o mal da nossa geração. A gente quer ser querido, e hoje uma das moedas de troca pra gente se sentir querido é os likes, é a aceitação na internet. Então muito desses episódios também vem disso, porque eu sinto que as pessoas às vezes querem encostar e pegar um boné pra mostrar no TikTok, querem ter um momento onde elas trocam um aperto de mão com um idol no meio da multidão pra postar alguma coisa ali nas redes sociais. Também a força da internet da nossa geração pode ser um desses motivos também, porque tudo pode ser um amontoado de coisas que junta esses episódios extremamente bizarros. Exato, e é uma coisa tão bizarra, gente, que muitas pessoas podem se ferir. Não só os idols, como já teve caso, não só os fãs podem sofrer, mas pessoas que estão simplesmente vivendo suas vidas nos aeroportos e estão ali pra viajar. Uma viagem a trabalho, uma viagem de lazer com a família. O Taeyeon do NCT também veio uma vez no Bubble pra falar com os fãs, pra pedir pra eles tomarem mais cuidado, pra eles serem mais cuidadosos quando eles forem no aeroporto ver os artistas, porque ele mesmo viu uma situação, quando eles chegaram na Coreia, de uma mãe com um filho caírem no chão e quase se machucarem por causa do mobbing que tava acontecendo, das pessoas que estavam lá pra ver eles. E ele falou, gente, muitas pessoas estão ali no aeroporto e não fazem a mínima ideia do que tá acontecendo. Tem nada a ver com isso, gente. Tem nada a ver com isso, vamos tomar cuidado, vamos nos preservar, porque isso realmente pode acontecer de fato. Uma pessoa que não tem nada a ver com isso pode vir a machucar por causa disso. Só que assim, é muito difícil você controlar cada pessoa, porque como isso é uma prática, não é contra a lei, elas vão continuar acontecendo, sabe? As coisas vão continuar acontecendo. Então, o que poderia ser diferente daqui pra frente pra essas coisas não mais acontecerem? Agora que a gente explicou o que é mobbing, demos alguns dos exemplos mais bizarros dos últimos tempos, alguns dos exemplos da história do K-pop, você vê que é uma prática bem antiga, só que agora tá tendo um agravante especial, a gente vai contar do que aconteceu com esse caso que dividiu a internet do Boy Next Story. O Boy Next Story é um novo grupo da K.O.Z, subsidiário da Hybe, ou seja, um novo boy group da Hybe, da quinta geração, que foram produzidos pelo Zico. Eles estão aí caindo nas graças do público, são meninos muito talentosos, muito bonzinhos, que estavam vindo aí no aeroporto, e obviamente por causa de um mobbing absurdo, eles já tinham caído. Tem filmagens antes do ocorrido que aconteceu com a fã e o segurança, deles já sendo empurrados, uns deles tropeçando e tudo mais, só que chega um determinado momento que uma fã está com uma câmera, o que é muito comum, tá? Já moramos na Coreia, inclusive, temos um vlog em um show coreano onde a gente mostra o tamanho das câmeras dos coreanos ao nosso redor, porque realmente é uma prática completamente comum. Se você for num show de K-pop na Coreia, qualquer que seja, você vai ver milhares de fãs com as câmeras enormes que tiram fotos em HD em longa distância. Só que aí o que acontece é isso aqui. Basicamente, né, um homem que era muito maior que a menina, em tamanho, em idade, em força, empurrou ela de forma bastante truculenta, a ponto que ela perdeu totalmente o equilíbrio, caiu no chão, depois ela veio à frente das suas redes sociais, dizer que ela tinha fraturado ossos e tudo mais. A Kyozi emitiu um pedido de desculpa no mesmo dia, falando que eles não estão mais trabalhando com esse segurança, que ele foi desligado da equipe e que eles tomarão medidas pra treinar melhor os seus seguranças daqui pra frente. Os coreanos não gostaram muito, acharam pedir desculpa meia-meia-boca, acharam uma coisa meio merda, mas se dividiu um debate na internet. A menina que é uma grande fracassada, que tava perto demais dos meninos e bem feito pra ela, ou esse cara abusou da força de uma forma desnecessária porque ela não tava posando nenhum perigo, apesar de estar perto demais? Bom, gente, nessa parte do vídeo, a gente vai falar a nossa opinião, porque assim, nessa hora a gente pode desagradar algumas pessoas, porque a gente viu que a internet ficou bem dividida quanto a esses dois lados. Qual lado você está? Já comenta aqui embaixo a sua opinião, mas na nossa, gente, nada justifica violência do jeito que foi feito ali. A menina não estava posando a ameaça pros meninos de fato, ela não tava correndo pra eles com a faca. A gente sabe que tem casos que realmente os artistas estão correndo perigo de vida, né, a gente sabe no K-pop mesmo, uma sasenha já deu vidro moído pro Younodo do TVXQBB. A gente sabe que o John Lennon morreu por causa de um fã. Inclusive, ontem, no dia que a gente tá gravando esse vídeo, uma cantora da Malásia foi assassinada por um fã que a perseguiu durante dois anos. O que que é isso? Então, é um emprego muito difícil. É um emprego onde as pessoas estão sempre visadas e estão sempre sendo perseguidas. É a vida de um artista da música. Porque se você acompanha o nosso trabalho, a gente já falou inúmeras vezes o quão mais difícil é pra um artista da música do que um artista da atuação realmente entrar no olhar público. Porque a gente sabe fazer a dissociação muito bem de um artista que tá atuando. A gente ama mais o personagem do que o ator. A gente só passa a amar aquele ator se ele faz um corpo de trabalho extenso que a gente acompanhou ao longo da carreira dele. Agora, quando a gente tá vendo um cantor cantar, a gente tá vendo as poesias que ele fala, as melodias que ele canta, né, as letras maravilhosas que abrem o próprio coração dele pra gente. Então, a gente se identifica muito mais com essas pessoas de cara. É um job muito mais sugado. O Zender vive falando que apesar da amar cantar, ela abandonou essa vida de cantora pra focar apenas na atuação porque é muito menos sugado a celebridade que tá atuando. Então, assim, a gente entende todas essas problemáticas. Só que ainda assim, o que aconteceu com aquela menina, gente, foi um abuso de força extremamente surreal. Eu sei que na hora a pessoa já estava estressada. O homem tá acompanhando o mob há dias com os meninos. Há horas ali. Eles estavam sendo batracados e a galera tava sendo meio truculenta com eles ali no desespero. Os meninos já haviam caído. Ele devia estar abarrotado de serviço. Ele devia estar estressado, esse segurança, e ele nem pensou. Ele só agiu. Só que esse é o trabalho dele. E tem que saber a força que ele vai colocar pra neutralizar uma ameaça e uma força que ele vai usar pra, tipo assim, que ele pode matar uma pessoa. Ele fez uma menina cair no chão, quebrar diversos ossos, sendo que ela tava chegando perto dele com uma câmera. O argumento de muitas pessoas pra estar do lado do segurança nessa questão toda é que a menina era uma saseng. Mas, sinceramente, gente, com que provas essas pessoas estão falando que ela era uma saseng? Porque a gente não tem como dizer que a menina de fato era uma saseng, não. Eu vou falar uma coisa que vai doer e muita gente vocês vão sentir, tá, gente? Porque muitas pessoas falaram no vídeo anterior que a gente já mencionou esse caso aqui no canal mesmo que vocês estavam do lado do segurança porque essa menina era claramente uma saseng. Primeiro, peço que prove. Eu quero que vocês falem o que é claramente uma saseng. Então, eu vou falar uma coisa agora e eu adoro que vocês vão sentir a beça. Vocês estão sendo xenofóbicos, tá? Nem toda fã coreana é uma saseng. Então, assim, é uma demonização tão absurda principalmente de fandoms masculinos de fãs de K-pop que estão com câmeras ou estão nesses lugares e vocês colocam todas em pé de igualdade sendo que, assim, vocês vivem repartilhando fotos de fansites. Essa menina poderia ser um fansite que tava ali só pra tirar uma fotinha dos meninos. Ela não poderia não ser saseng. De fato, quando você vai ver o histórico de saseng, gente, elas atuam em lugares muito mais secretos. Você pegando o celular, é dando vidro moída, invadindo camarinha, invadindo casa, invadindo hotel. Outros lugares, entendeu? São pessoas que realmente estão sendo financiadas, criminosas, até a forma delas agir é na surdina. Tá com o autor do criminoso. É uma demonização completamente absurda porque, às vezes, a menina só é uma fã que tem dinheiro e pode viajar o mundo e pra todos os lugares. Isso não necessariamente torna ela uma saseng. Até porque o poder aquisitivo e a moeda desses países é maior que a nossa. Então, eles viajarem o mundo inteiro é diferente do nosso poder de compra com o real. Então, rola uma demonização completamente absurda e descabida de fãs asiáticas e isso é xenofobia. Exato. Eu acho que a gente tem que olhar para nós mesmos, para a gente refletir e olhar Por que eu estou chamando essa menina de saseng? Tem motivo que eu não vou chamar ela de saseng? Porque ela estava no aeroporto? Porque ela estava no aeroporto e tenta chegar perto de mim? Existem diversas brasileiras que cobrem esse tipo de prática lá e estão fazendo um conteúdo ótimo. Elas são saseng? Não são sasengs. Você está entendendo a problemática de chamar uma pessoa de saseng se você não tem provas disso? É crime. Você está imputando culpa. Gente, saseng é crime. Saseng é crime. É uma palavra criada para um crime. São pessoas obsessivas que aviltam a liberdade de outras. Então você está chamando outra pessoa de criminosa. Sem provas. Isso é calúnia. Então assim, gente, é muito para se pensar a gente, Natália e Isadora, não gostamos de mob. Não. Não achamos a prática mais divertida ou nos dá qualquer interesse de fazer. Eu não vejo prazer em ficar tipo assim, 15 horas brigando com a chinesa para ver a cabeça do Uzi. 15 segundos. Você está entendendo? Para mim, eu não entendo o hype. Mas, dito isso, não é ilegal. Entendeu? Se fosse legal... Ah, minha filha, a Coreia não é bagunça, não. Já tinham neutralizado esse tipo de prática há muito tempo. A galera está sendo presa porque está fumando um baseado. Pera lá, pera lá, pera lá. Sem militância aqui. Pera aí, gente. Sem militância aqui também. Ela falou mal, muito mal, muito mal ou ela falou alguma coisinha e vocês estão deturpando? A gente tem que falar que as coisas como elas são. O que vocês estão fazendo acusando uma pessoa que vocês não têm prova nenhuma de que era uma saseng é xenofobia. Não tem outra coisa para falar. Por isso que a gente falou que a gente ia desagradar vocês nesse vídeo. Dito isso, a gente acha que essas empresas estão completamente erradas de ainda permitirem que esses meninos sejam expostos a esse tipo de prática. Porque, assim, a gente sabe muito bem que essas empresas têm milhões e milhões de dólares para gastar com esses meninos, assim como toda grande gravadora com seus artistas. Quando a Telo Switch entrou no Brasil e saiu, a gente nem viu. Porque ela sabe que ela pode correr esse tipo de risco e eles não deixam isso acontecer mais. Por que eles fazem isso com idols de K-pop? Porque eles literalmente são porcos para o abate. Sim, eles gostam de, quando chega o grupo na Coreia, ter aquela multidão porque, gente... Isso causa hype? Poder. O grupo tem poder. O grupo tem fandom. O grupo tem muitas pessoas. duas mil pessoas estavam esperando o Boynexdor chegar. O que é isso? Isso causa manchete. Esses vídeos viralizam. É muito bom para a empresa. Eles fazem aqueles press calls ali de 5 a 10 minutos antes de todos os idols na filhinha, né? Para tirar fotos para os paparazzi, para os grandes portais, para promover as marcas de luxo que os meninos endorçam. Isso tudo gera dinheiro. Não se enganem. Ninguém está se arrumando lindamente para ficar posando com cara de sono porque vai viajar 18 horas no avião para ver fã, não, gente. A gente quer ver fã em famílio, em fansign, em show, entendeu? Em trocas legais, divertidas, quando a gente já está sabendo que a gente vai fazer isso. Ninguém está querendo ver fã em aeroporto. Desculpa, está todo mundo cansado e querendo viajar. A gente sabe. Nós somos seres humanos iguais a eles. Então, assim, essas práticas deveriam ser aniquiladas pelas empresas. Mas eles não aniquilam porque isso traz dinheiro, traz poder, aumenta o hype para o grupo e é por isso que eles fazem isso. É por isso que os idols continuam se submetendo a isso porque eles não têm voz e no final das contas tudo que eles querem é fazer o produto que eles estão vendendo, que é o próprio grupo, que eles se esforçaram durante anos para fazer parte, dá certo. E se isso é uma coisa que pode viralizar na Coreia, pode ajudar com hype, pode ajudar com fandom, power, e eles vão continuar fazendo. Só que as empresas, se elas colocassem a mão na consciência e realmente se importassem com os idols, eles não deixariam isso mais acontecer porque aí não teria saseng, não teria gente que está muito perto e não teria fã que poderia ser violentamente assaltado e um guarda-costas não preparado. Outra coisa, eles estão chamando uma galera para proteger os meninos, o quê? 3, 4, 5 seguranças ali para uma multidão de 2 mil pessoas? Cadê a inteligência desse povo? Não é só segurança que tem que ter, não. Tem que ter toda uma pessoa que vai saber com onde chegar, os pontos estratégicos para os idols passarem. Quantas pessoas tem ali esperando para você saber o que esperar? Isso é essencial, gente. Você acha que o Barack Obama andava só com carro blindado e 3 seguranças? Tem inteligência para fazer um presidente chegar nos lugares para ele não ser baleado igual o F. Kennedy, o John F. Kennedy nos anos 60, 70, sei lá? Todas as pessoas que são muito importantes assim, eles precisam dessa galera que vai atuar nos bastidores e que vão estar monitorando tudo para a segurança deles. Por que no K-pop não tem isso para os idols? Porque eles não querem ganhar. Eles gastam um dinheiro mínimo, gente. Esses meninos não têm... Mal, mal estão no sistema break-even. Sistema break-even, vai entender aqui o que é. E é por isso que a gente tem esses episódios time and time again. Só que aquela coisa, treinem melhor sua segurança, já que vocês não querem abdicar do dinheiro do hype que esses mobs trazem. E vamos parar de ser xenofóbicos porque aquela menina não estava sendo diferente de nenhum outro lá, tá? Agora a gente vai justificar isso? E se essa menina tivesse morrido, gente? Quem quer arcar com essa indenização? Porque sabe quem está arcando com isso tudo? O Born Next Door. Os coreanos estão chamando eles de mal educados, fazendo o que eles estavam fazendo com a Tierra alguns anos atrás, pegando vários edits muito mal dos meninos nos fóruns coreanos. Então os únicos implicados são eles, entendeu? O segurança só perdeu o emprego. Daqui a pouco ele está empregado de novo. Mas e os meninos? Talvez eles nunca possam acender por causa de episódios como esse. Tem que mudar. Exatamente, gente. A gente não está aqui para agradar, mas comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. Se você concorda com a gente, se você discorda. Tudo no amor. A gente aceita tudo, tá? Um beijo. Ah, não! Porque essa aqui é muito a estética do Natiz. Então tchau, é... Amiga, é o normal já. É o automático.